Estamos em direto do Encontro de Ciência 2016, um encontro que reúne ao longo de três dias cientistas, artistas, músicos, gente de todas as áreas do saber aqui no Centro de Congressos de Lisboa para debater a ciência. Hoje o dia é dedicado à investigação e produção agroalimentar e também às ciências da saúde, investigação clínica e inovação biomédica. Temos connosco aqui na nossa frente o doutor Nuno Nunes, presidente do Instituto de Tecnologias Interativas da Madeira. Ele que vai ser um dos oradores do painel Cidades Inteligentes e Sustentáveis que irá começar já às 11h30 aqui no Centro de Congressos. Muito bom dia, doutor Nuno Nunes. O Instituto de Tecnologias Interativas da Madeira, que contributo ou que tipo de trabalho desenvolve então neste tema das cidades inteligentes? Este é um tema que nós vamos ter uma intervenção do Laboratório Associado de Sistemas de Engenharia Robótica, LARCIS, do qual o Madeira IT é um membro e nós iremos falar na nossa área da inovação orientada pelos utilizadores. Existem muitas tecnologias que estão a ser desenvolvidas nas cidades, a começar pelos telemóveis e os dispositivos móveis que as pessoas utilizam e numa cidade como Lisboa são milhares ou milhões de dispositivos que circulam pela cidade a todo momento. E o que nós estamos a explorar em termos de investigação na Madeira, usando a Madeira como um laboratório vivo, é ver de que forma é que nós podemos recolher dados das pessoas que estão na cidade, de maneira a guardar esses dados e dá-los para planeamento pela própria cidade, pelo turismo da Madeira, mas também e fundamentalmente devolver os dados às pessoas através de serviços inovadores, como por exemplo histórias dependentes do contexto, ou seja, histórias que possam ser contadas dependendo do sítio onde as pessoas estão a se movimentar na cidade ou numa ilha ou no caso da Madeira. Concretizando, que tipo de dados é que os cientistas podem recolher do cidadão comum? Porque nós também ficamos um bocadinho assustados, parece que de repente vão saber tudo sobre a nossa vida. Como é que isto se processa? Exato, grande parte destas tecnologias também levantam questões de privacidade, que nós também estamos a abordar no âmbito de um outro projeto. De qualquer forma, eu penso que a questão fundamental é, nós temos hoje em dia conosco, por exemplo, dispositivos móveis, que têm uma quantidade muito grande de sensores, que permitem detectar não só a minha localização, mas também, por exemplo, a forma como eu estou a movimentar através de acelerómetros, de sensores de movimento que o telemóvel tem, a temperatura, a umidade, uma série de dados importantes sobre o que está a acontecer quando a pessoa se desloca com o equipamento móvel. e a ideia será recolher estes dados e tratá-los de maneira a poder ajudar as pessoas, ajudar a cidade a planear e, digamos, devolver melhor qualidade de vida às pessoas. Com um custo muito mais baixo, mas também, obviamente, tendo em atenção questões como a privacidade, ou seja, não guardando dados privados, não associando um identificador ao dispositivo, é uma questão que nós temos particular atenção, porque isso pode violar a privacidade das pessoas. Mas, em cima de tudo, eu acho que o que é fundamental é que estes dados não fiquem, digamos, na mão de grandes empresas, mas que possam ser partilhados através de tecnologias comunitárias, para que as pessoas possam ter a partir dos dados que elas próprias geram. É uma das vertentes que nós estamos a estudar lá na Madeira, que é permitir devolver os dados às pessoas para que elas possam ter uma vida melhor, que isso é o que é fundamental. Vamos dar alguns exemplos daquilo que nós, cidadãos, poderemos usufruir desta tecnologia que está a ser desenvolvida. Um dos conceitos que nós estamos a testar é o conceito de storytelling, portanto, a contagem de histórias dependentes do contexto, que possam, inclusivamente, algumas delas emergir das próprias populações ou das próprias comunidades. Este trabalho foi feito por uma colega minha, que anteriormente fez trabalho em Amsterdão, por exemplo, zonas menos favorecidas da cidade, que têm muitas vezes uma reputação má, reputação por serem inseguras, por exemplo, porque têm comunidades desfavorecidas lá. Podemos utilizar estas tecnologias para trazer as histórias das pessoas que lá vivem para o viajante ou mesmo o cidadão e, dessa forma, desmistificar muitas vezes alguns dos fenómenos que acontecem nessas comunidades menos favorecidas. Isto é um exemplo. Outros exemplos estão associados, obviamente, ao turismo, mas também, por exemplo, o planeamento e o estudo do impacto de fenómenos como o turismo estão a ter em algumas das cidades. Lisboa é um exemplo disso. Madeira é menos, Funchal é um pouco menos, mas Lisboa, por exemplo, nos últimos anos tem se tornado numa cidade que está completamente invadida por turistas e é importante que a própria cidade consiga conhecer onde é que estas pessoas estão a movimentar, quais são os fluxos e de que forma é que nós podemos, digamos, tornar a cidade mais vivível para quem lá vive, não é? E, se calhar, também interessante para quem a visita, permitindo, por exemplo, que as pessoas dispersem mais pela cidade e não se concentrem tanto em determinados pontos. Nós falamos aqui em cidades inteligentes, em cidades do futuro, mas o futuro é já hoje, já está tudo a acontecer neste momento, já não é ficção, pois, não é? Não, nós usamos tecnologias perfeitamente convencionais neste nosso projeto. Digamos, o que nós procuramos fazer é um projeto interdisciplinar que envolve designers, artistas e engenheiros. Eu faço a parte de engenharia que, como eu costumo dizer, é a parte mais fácil. As tecnologias que nós utilizamos são tecnologias completamente convencionais, desde os telemóveis, as escanas, Wi-Fi que se compram numa loja qualquer. E, portanto, hoje em dia, o que isto permite fazer é, permite que mais facilmente qualquer pessoa ou associações de pessoas se possam rapidamente denunciar da informação para poderem tomar decisões. Eu acho que isso é uma novidade interessante, porque isto permite que haja uma participação mais ativa dos cidadãos, não só na geração de dados, mas também na análise dos dados e poder, inclusivamente, abordar os políticos e os decisores e dizerem, está a acontecer isto na minha zona. Aqui estão os dados que o comprovam, portanto, vou façar alguma coisa ou as próprias comunidades se organizarem no sentido de fazerem isso. Portanto, o que nos interessa do ponto de vista do Instituto de Tecnologias Interativas é muito mais esta relação humana com a tecnologia e muito menos a tecnologia por si. E a relação humana com a tecnologia passa também pela participação dos cidadãos na ciência, um dos principais objetivos do Encontro de Ciência 2016, que reúne de 4 a 6 de julho aqui em Lisboa, centenas de cientistas e milhares de participantes. A entrada é livre, pode passar por cá. Desde já o nosso agradecimento ao Dr. Nuno Nunes, o presidente do Instituto de Tecnologias Interativas da Madeira, que vai ser um dos oradores do painel Cidades Inteligentes, que começa já às 11h30 aqui no Centro de Congressos.